O Brasil Flash TV Internacional continuando com salmos modernos, personalidades deste livro, terceira edição, nasceu em fevereiro de 1979, escritor, filósofo, cristão, bacharel em artes da teologia, Sérgio Júnior, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação no Salão do Livro 2019 em Geneve, seja bem-vindo de novo. Obrigado, obrigado, eu que agradeço a Brasil Flash TV, TV é perfeito, para mim é um privilégio muito grande, primeiro pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui, o repórter que você é, Riva, muito bem feito, Deus continue prosperando esse trabalho, e para nós é um privilégio poder participar dos salmos modernos, nessa edição de número 3, nesse ano de 2019 aqui. Bem, você se lembra, numa partezinha, proclamarei nas vilas, nos campos e também nas grandes cidades, és amor inenarrável, és a decisão de perdoar, és bondade e fidelidade. Sim. Trata-se de uma constatação que nós observamos a respeito dessa figura divina que nós chamamos de Deus e o nome dele tem vários, vários significados, e nós, homens, trazemos essa nomenclatura Deus, mas na verdade é algo que ainda é muito limitado, mas serve logo para nós em termos antropocêntricos, mas é muito mais vasto. Então é essa graça, essa maneira, essa alegria de informar para o amigo, para o ouvinte, seja ele da vila, da cidade, do interior, é mais um teor poético que é bem inerente à minha personalidade mesmo, e tentar transmitir a essência Deus para o homem, mas sem os mesmos arcabouços que nós tínhamos lá em anos atrás, como estávamos ali conversando um pouco antes sobre isso. Perfeito. Me diz hoje o que a sociedade cristã necessita mais, unidade ou tolerância? Eu acredito que a sociedade cristã necessita compreender o que Isaías 11 quer dizer, a unção que estaria sobre Jesus, o que é Jesus, quem é Jesus, qual era de fato a essência que revestia a Jesus como um todo, a indumentária dele. Isaías 11 dá um sentido para que a pessoa entenda que ele viria numa vestimenta de sabedoria, conhecimento, espírito de conselho, espírito de temor, ou seja, vários ramos, vários vértices que a mensagem dele deveria ser levada. Então, a sociedade cristã, como ela foi cerceada de muito conhecimento, foi dada apenas a ela uma fatia, e uma fatia no sentido de dominá-la, em controlá-la socialmente, e de não abri-la ao conhecimento de fato, sendo que a própria revelação bíblica ensina que nós devemos abrir a nossa mente pela transformação do nosso entendimento. Cristo fala da mente de Cristo, em Coríntios 2,16, e eu vejo esse evento, este livro, esses salmos modernos, uma evidência, uma solidificação, uma constatação de que o espírito de Cristo, de fato, na igreja, ela consegue abrangir vários campos. Você sabe que os salmos eram cânticos falados de vários períodos da vida de Davi, por exemplo, Salmo 90, verso 12, do Salmo de Moisés, diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos coração sábio. Ou seja, ensina-nos a contar os nossos dias e nos ensina a falar bem da nossa história. O que nós, como igreja, estamos precisando é isso, aprender a contar realmente a respeito da nossa história, da nossa origem, o objetivo, não o objetivo de colocar pessoas entre quatro paredes e dizer que elas são cristãs, mas de abrir o entendimento delas para saber quem é o próximo dela, é o objetivo de abrir a mente dela para saber que doar é melhor do que usurpar de receber. Então, são várias variantes que podíamos discutir aqui e não daria tempo. Então, eu acredito que o que precisamos mesmo aqui, a sociedade cristã como um todo precisa, é aderir, adquirir esse conhecimento muito mais desprovido de mentalidades por trás do papel de parede, na intenção de trazer domínio e muito mais na questão de agregar pessoas. Venha. Você sabe que nós estamos no estrangeiro. E a partícula da igreja no estrangeiro enfrenta diversas dificuldades. É um fragmento muito difícil. Total. Não é? Então, o que acontece? Um trabalho como esse, estar aqui com você, com a FlashTV.com, aqui, e com outros colegas coautores nesse evento, no Salão do Livro aqui de Genebra, constitui algo, é um identitismo que eu não posso nem adjetivar. É uma coisa maravilhosa. Então, eu sinto uma vitória dessa partícula da igreja, aqui na Europa, aqui na Suíça. Eu sinto que uma vitória se inicia. Um projeto mais amelhorado e menos teorizado no sentido religioso, mais no setor filosófico, no setor social. E partir para a prática educacional. Exatamente. Exatamente. Porque é necessário. Sem isso, nós não avançamos. Nenhuma civilização vai avançar, nenhuma comunidade vai avançar se não houver, não absorver e não for apaixonado de fato por esta linha educacional, essa linha de relacionar-se sem dicotomias, sem repelir e agregando sempre, inserindo sempre ao invés de excluir. É isso. Perfeito. Sem palavras, porque ele é que pega para falar e é a palavra realmente. É a palavra realmente. Não, mas é a tua hora. Que bom, né? Que bom que... E... Com muito conteúdo, parabéns. Deixar lá uma palavra para os imigrantes corajosos que saíram do seu país para viver no estrangeiro. Acredite. Acredite naquilo que você recebeu. Eu acredito que quando você atravessa o oceano, você não vem pautado em algo, você não vem pautado em algo que é supérfluo, em algo que é artificial. Nós, na nossa natureza, no nosso país já é treinado demais. Então, quando você decidiu migrar, atravessar um país para o outro, você está provavelmente disposto a enfrentar tudo que lhe vier. Então, briga e dá o de zoar. Joga esse muro para baixo, né? Briga e dá o de zoar. Muito legal. Então, foi aí a mensagem. World Wide. Salão do Livro, em Geneve, 2019. Foi eu, na Brasil, flash. Obrigado, Serginho. Eu que agradeço. Serginho. Pode ser. Serginho. Todo mundo me chama assim mesmo.